Salve rapaziada, vim dar aquela puxadinha com ele aqui, dar aquele passeiozinho com o Sonic, tá cantando muito, olha aí rapaziada, agora já vai dar umas 4h40 da tarde, não para não, é assim rapaziada, e olha, tirei o sepreverdezinho, que é para fazer aquele ninhozinho para ele, para estar fogueando ele, ele gosta muito, para não rapaziada, o que é bom, não tem hora para cantar não, ele gosta muito de passeio esse passarinho, quanto mais eu ando com ele, é que ele gosta mesmo, é desse passarinho que gosta de andar, você pega ele, começa a passear, ele fica fogoso demais e começa a cantar, para não, lá centradozinho no puleiro, cantando muito, os bicos de laica estavam ali, e ele já bateu uma ordezinha, que ele gosta de ver eles voando aí, ele fica fogueando muito, com os bicos de laica, e é isso aí, já deixa o like no vídeo, tamo junto, olha aí que sepreverdezinho massa, sepreverde não queresse comprar não aqui, só compra o Minha, mas sepreverde não queresse não, o que é que tem, graças a Deus ainda tem aqui, falou rapaziada, é nóis, fica aí com a melodia de Sonic, Sonic, é isso aí, bora Sonic, pulha, aí não deixa passar vergonha não, falou, boa tarde, olha aí amigo mato verdinho, vem aqui catar um pendãozinho aqui, sempre verdezinho top, olha aí que paraíso, quatro e meia da tarde, mais de quatro e meia, já umas quatro e pouco, Sonic aqui ó, tem hora não para puxar a máquina, viu rapaziada, de tardezinha assim é muito bom para o pássaro também, o papacapim gosta muito, olha aí rapaziada, o Sonic como é que tá, já deixa esse like aí, que vai ajudar muito o canal a crescer, e é nóis rapaziada, Sonic é assim, não tem hora para cantar não, tá na casa dele né, essa casona grande, a baianinha é só para passeio, tá ventando um pouquinho aqui, mais nenhuma, vai aí, chega e gira a gaiola, ó, é no balanço, tá o solzinho, já tá se pôndo o sol já, ó, aqui no Recife, solzinho massa hoje à tarde, nessa tarde de sábado, matuzinho top para tá dando aquela arejada no mato, no passarinho né, no papacapim, e Sonic tá assim, cantando muito, Cuida Sonic, cuida, aí é morro no oi rapaziada, Bora Sonic, Sonic é para atorar, viu, tem uns bico de like aqui, mas já deu aquela, já sumiu aqui os bico de like, tinha muito bico de like logo cedo, mas essa hora, Sonic fica fogueando com ele, fica fogoso, com o vico de like, aqui que sempre verdezinho massa, então sempre verdezinho, dá para foguear o passarinho, tamo junto rapaziada, é nóis, já deixa esse like aí no vídeo, quem não for inscrito já se inscreve, é nóis, outra coisa não, mais bico de like tem muito, Olha os bico de like aí ó, Sonic fogueia muito com esses bico de like, Sonic tá ali ó, gritando muito, lá ó rapaziada, quer nem saber viu, é muito grito, essa tarde aqui, que sol maravilhoso tá aí, não dá para ver direito, mas, aqui é o Recife, paraíso, essa tarde maravilhosa, sempre verdezinho ó, tá acabando já tem pouco, mas dá ainda para dar aquela arejada nas máquinas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, vamos lá. Tchau,